Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, hoje eu vou tá ensinando vocês a pegar esse cabelo aqui galera, muito top galera, como que faz pra tá obtendo esse cabelo aí galera, é aqui galera, nesse mapa galera, nós vamos entrar aqui no mapa galera, entrando aqui no mapa galera, nós vamos tá spawnando aqui, o que que nós vamos ter que fazer galera, nós vamos ter que vir aqui galera, eu nem vou marcar o GPS, porque eu já vou mostrar pra vocês aqui, é muito perto galera, vambora, segue aqui direto, muito simples e fácil galera, de pegar esse item lendário, galera, vamos lá galera, pegar esse cabelo aí, top, vamos vir aqui galera, ó, ainda vai vir aqui ó, qualquer cadeira aqui, aperta aqui na cadeira, então galera, nós entramos aqui agora, nós escolhemos um cabelo aqui ó, tanto faz galera, vou escolher aqui ó, aqui escolhi esse aqui galera, nós vamos apertar aqui embaixo, nesse nome, aperta aqui ó, aperta aqui no primeiro mesmo, aí mexe aqui galera ó, mexendo aqui galera ó, aí já vai ter salvado a configuração, ainda vem, aperta aqui, exit, aí pronto galera, liberou as duas medalhas, isso significa que o cabelo já é nosso galera, vou mostrar pra vocês lá no inventário, vamos lá então galera, vou mostrar pra vocês lá que nós já obtemos esse cabelo lindo, chique demais, vamos lá, aqui ó, aqui não vai carregar a página galera, ó, viu, viu, você já possui esse item, esse cabelo lendário já é seu, você já não é mais um careca, viu galera, quem quiser tá obter nesse item, eu vou deixar o link do mapa na descrição, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós.